Olá, eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, meu entrevistado é o Andrei Roma. O Andrei é cientista político, economista, doutor pela Universidade de Harvard e, principalmente, pelo que nos interessa aqui, CEO da Atlas Inteligência, que é uma das muitas novas empresas de pesquisas de opinião que estão operando no Brasil. Aliás, um dos institutos que chegou bastante próximo do resultado do primeiro turno. Eu tinha algumas perguntas para fazer para o Andrei. A primeira era, como é que funciona uma pesquisa da Atlas? Porque, diferentemente das pesquisas que, em geral, usam ou por respostas por telefone ou fazem entrevistas presenciais, a Atlas faz o preenchimento de questionários todos pela internet, o que traz algumas vantagens. você tira um viés que, às vezes, acontece no tipo de resposta que as pessoas dão quando há interação humana, mas, por outro lado, traz algumas dificuldades de como é que você identifica as pessoas. Demográfica mesmo, demograficamente mesmo, né? Qual a faixa de renda? Qual é a região? Qual a idade? Esse tipo de coisa. Eu queria entender como é que funciona a pesquisa. Agora, além disso, um dos motivos... A gente já fez outras entrevistas, né? Fizemos com o Maurício Moura, do IDEA, com o Felipe Nunes, da Quest, com a Márcia Cavallari, do IPEC. Essas pessoas conhecem o eleitorado brasileiro como poucas pessoas conhecem. Eu estava muito interessado em saber como é que o Andrei vê o eleitor brasileiro. Quem é o eleitor do Bolsonaro? Quem é o eleitor do Lula? O que isso diz a respeito do segundo turno? Quais são as chances de o ex-presidente Lula se eleger presidente da República daqui a duas semanas? Quais são as chances de o presidente Jair Bolsonaro se reeleger presidente da República daqui a duas semanas? Onde estão as fortalezas e onde estão as fragilidades? O que eles estão fazendo para explorar nas suas campanhas eleitorais as possibilidades de mudança de voto, de captura de indecisos? Quem é esse eleitor indeciso? Existem eleitores indecisos? Enfim, as perguntas são muitas. Com vocês, Andrei Roman. Andrei Roman, muito obrigado por ter aceito essa conversa. Eu que agradeço, Pedro. Andrei, deixa eu começar pela pergunta que certamente deve estar perturbando uma quantidade imensa de pessoas hoje. Faltam duas semanas para o segundo turno. Quem vai ganhar a eleição, Andrei? A gente conseguiu responder essa pergunta em termos probabilísticos. Eu diria que tem uma chance maior do Lula vencer do que do Bolsonaro. Porque, bom, para começar, ele estava apenas a 1,5% dos 50% de votos válidos no primeiro turno, enquanto a distância para o Bolsonaro era uma distância muito maior, em torno de 6 pontos ou mais. E, levando isso em termos de reação, a chance do Lula chegar é uma chance maior do que a chance do Bolsonaro. Mas o que a gente vem acompanhando é uma tendência de acirramento maior da disputa, porque existem aí certas vantagens estratégicas do Bolsonaro neste momento. Principalmente o estado de Minas, que é um estado assim semelhante ao perfil de um estado de swing state, nos Estados Unidos. É um estado que cruza o voto entre presidente e governador. Teve um voto muito forte cruzado entre o Lula e o Zema. E, ao mesmo tempo, agora o Zema está fazendo uma campanha forte em prol do Bolsonaro. Então, ele está, acho que, ajudando um pouco o Bolsonaro no processo. Tem também aí alguns deputados que foram votados com amplas votações a partir de uma onda de viralização de conteúdos em redes sociais. Aquele Nicolas, por exemplo. É uma onda de reverberação nas redes, no contexto de Minas, que continua ajudando o Bolsonaro a se recuperar. E, além disso, tem um padrão de abstenção que parecia favorecer, de fato, o Lula no segundo turno, mas não está mais tão claro. Existe um risco da abstenção no Nordeste cair um pouco. É uma região onde o Lula teve um desempenho muito bom. E o Bolsonaro continua mobilizando bastante os seus eleitores nas outras regiões. Então, eu diria que o Bolsonaro, pelo menos até esse incidente que reverberou muito negativamente sobre as meninas venezuelanas, o famoso escândalo do pintou o clima, até este momento ele estava num processo de recuperação bastante sólida. e chegando até, de alguma maneira, a gente estava chegando a um momento de cogitar que talvez poderíamos, em tese, ter uma virada no limite na eleição. Mas acho que esse evento acabou realmente mudando muito a dinâmica dos últimos dias. O que a gente viu, pelo menos nos nossos dados de pesquisa de alta frequência, é que o Bolsonaro caiu, por conta de uma disparada da percepção negativa que as pessoas têm. E justamente isso se dá no contexto em que algumas pessoas que agitavam tanto o Bolsonaro quanto o Lula estavam tentando decidir. Então, eu tinha muito essa pauta de vou botar no Bolsonaro porque não gosto do Lula. e, com um evento tão forte, oferecendo razões, subsídios para que as pessoas rejeitem o Bolsonaro, o pêndulo, então, vira para o outro lado e o Bolsonaro acaba perdendo todo o grupo que ele tinha conseguido avançar ao longo de duas semanas. Então, é isso. Pois é, evidentemente, a primeira pergunta foi uma provocação, porque nem você, nem ninguém consegue ter uma bola de cristal que possa saber o que vai sair das urnas daqui a duas semanas, mas acaba sendo uma desculpa justamente para a gente começar a conversar sobre quais são os fatores que podem interferir ou não nessa eleição. O primeiro que você trouxe é essa ação de políticos no Estado de Minas Gerais. Vocês chegaram a perceber, nas pesquisas de vocês, nos levantamentos de vocês, nessas últimas duas semanas, alguma movimentação pró-Bolsonaro em Minas especificamente? Isso foi captado? Sim, foi. Inclusive, ontem a gente divulgou uma pesquisa pública que, mais uma vez, não captura esses eventos dos últimos dias, não pega o efeito do debate, não pega o efeito desse escândalo que envolveu o Bolsonaro por conta das declarações sobre essas garotas menores. Mas, até este ponto, o Bolsonaro tinha encortado pela metade a distância que eu separava do Lula no Estado de Minas. Então, isso parecia ser algo bem relevante. Andrei, qual é o perfil do indeciso? Quem é, no Brasil, que está indeciso sobre se vota em Bolsonaro ou em Lula? Você tem como responder a essa pergunta? Você tem lembrando para isso? Quase ninguém. Quase ninguém. A maioria dos indecisos que se declaram indecisos em pesquisas presenciais, na minha opinião, são eleitores tímidos, não só de fato indecisos. Eles buscam uma forma de não responder a pergunta. Indecisos mesmo são muito poucos, mas muito poucos. E isso foi algo que a gente percebeu faz muito tempo durante esse ciclo. isso, porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro são figuras muito conhecidas. No caso do Lula, se trata de décadas já de exposição midiática muito intensa. Construção e desconstrução. Tem aí toda uma torcida petista, mas também um antipetismo muito enraizado. E nesse processo é difícil alguém não ter uma opinião cristalizada sobre o Lula. Inclusive, a gente observou ao longo desse ano que a imagem positiva e negativa do Lula estava em empate técnico a maioria do tempo, em torno de 48% do eleitorado com a imagem positiva, 48% com a imagem negativa. Isso deixa lá apenas 4 pontos percentuais de pessoas que declaram não ter uma opinião formada sobre o Lula. Então, em tese, alguém que poderia entrar nessa categoria de indecisos. E sobre o Bolsonaro é muito semelhante, talvez até mais que no caso do Lula. Porque a rejeição ao Bolsonaro vem sendo maior e mais intensa. Por conta do registral da Covid-19, por conta de uma certa governabilidade caótica ao longo do seu mandato. Ele vem recuperando agora alguns eleitores que já votaram ali em 2018. Ele está em um processo de recuperação gradual, mas isso se dá muito em decorrência da regiça ao Lula. Mais do que porque as pessoas agora estão redescobrindo elementos tão positivos sobre o Bolsonaro, na minha opinião. Então, acaba sendo muito um plebiscito entre dois candidatos que têm um grande público de admiradores de detratores. E pouquíssimos eleitores nesse contexto não têm uma imagem já formada, já cristalizada. Os indecisos tendem a se formar dentro de um público que rejeita os dois. São eleitores que não gostam nem do Bolsonaro nem do Lula. Então, a maioria do tempo, eles, no entanto, têm uma preferência mesmo assim. Tipo, têm aí entre os dois um estímulo maior de rejeição. E a única coisa que determina mudanças neste grupo é algum impacto de grande repercussão negativa para o outro. Então, se um tema como corrupção, por exemplo, se ele vira muito saliente, muito relevante, ele pode fazer com que alguns eleitores que estavam cogitando votar no Lula agora desistem e podem ir para o público que anulou voto ou, no limite, votar no Bolsonaro. Mas isso é um movimento muito reduzido. Mesma coisa quando um evento como o que a gente viu sobre as meninas venezuelanas também acontece. É um estímulo negativo bastante forte em relação ao Bolsonaro. Mas eu não diria que nem sequer esses eleitores seriam catalogados de maneira correta como indecisos. Eu diria que são, de fato, eleitores que têm algum tipo de vias de decisão, mas são mais... é uma decisão mais fraca, um convencimento mais fraco. Não é que não existe nenhum tipo de convencimento ou de tendência. O percentual de indecisos mesmo no Brasil é um dos menores em termos históricos. Então, você parece que está me dizendo que uma mudança de cenário, uma virada do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, viria não de um estoque de indecisos que existem no eleitorado, mas de roubo de eleitores que hoje se inclinariam ao ex-presidente Lula. Seriam dois fatores, na minha opinião. Isso, mas talvez não é o mais importante. Acho que o mais importante poderia ser um perfil de comparecimento no segundo turno, totalmente diferente do perfil de comparecimento no primeiro, onde em regiões que foram sólidas para o Lula, como, por exemplo, a região nordeste, a gente veria uma abstenção muito maior, enquanto no sul, por exemplo, no sudeste, nas regiões que o Bolsonaro domina mais, você pode ter mobilização adicional de eleitores, que caso, se eles estivessem votados no primeiro turno, iam ter esse voto no Bolsonaro. Então, esses padrões de mobilização e desmobilização, acho que eles acabam sendo mais relevantes do que migração de votos entre os dois candidatos, Bolsonaro ou vice-versa, ou até dentro dos que não votaram. Porque mesmo dentro desses grupos, ao longo do tempo, os percentuais são muito estáveis. A gente não é desde ontem que a maioria dos eleitores da Simone Teve preferiu Lula. É uma dinâmica de transferência que a gente observou ao longo de seis meses. No caso do Ciro, talvez é um pouco mais surpreendente que a gente está vendo uma maioria de eleitores do Ciro e algumas pesquisas declarando voto no Bolsonaro. Mas, até isso, eu não acho que vai representar uma mudança, porque se trata de um grupo menor do eleitores do que ele tinha anteriormente. Ou seja, o eleitorado do Ciro, no primeiro turno, ele é um eleitorado muito diferente do eleitorado que ele tinha, talvez, três meses atrás. Muitos, na tendência de voto útil, foram para o Lula no primeiro turno. Então, até nisso, há uma certa estabilidade, quando a gente vê um resultado que parece um pouco mais estranho pelos cruzamentos, como é o perfil dos eleitores do Ciro Gomes. É uma corrida muito estável, acho que sempre foi. E por isso que, na minha opinião também, quando a gente fala sobre resultados surpreendentes no primeiro turno, e tenta explicar isso a partir de ondas, ondas de última hora, acho que não foi muito por aí, não. Foi uma corrida que sempre foi muito cristalizada e estável, com bases de apoio sólidos, que simplesmente apareceram como tal no dia da eleição. O Bolsonaro totalmente dominaram a corrida, chegaram muito fortes, só que o Bolsonaro tinha sido subestimado sistematicamente em muitos dos estudos. Antes da gente entrar na conversa sobre a abstenção, e eu quero falar sobre a abstenção, e mesmo sobre os resultados do primeiro turno, deixa eu tentar só, então, aprofundar um pouco mais sobre esses perfis de eleitores que eu gostaria de compreender. Tem um perfil em particular que eu acho que interessa a qualquer um compreender quem é, que é aquele perfil de eleitor que votou no Lula duas vezes, votou na Dilma duas vezes, e votou no Bolsonaro em 2018. Porque compreender esse eleitor é chave para a gente compreender o que está acontecendo nessa eleição, porque parte desses eleitores voltaram para o Lula. Por que eles não votaram no Fernando Haddad em 2018? E por que decidiram voltar para o Lula em 2022? Você sabe definir um pouco que eleitor é esse? Quais são os valores que o movem? Se ele tem algum corte que o caracterize mais demograficamente? Não sei se por renda, por região do país, por escolaridade? Quem é esse eleitor? Me parece que o eleitor que o Bolsonaro vem perdendo em comparação com 2018 e o Lula vem recuperando é um eleitor que é mais rico e um pouco mais sofisticado, mais escolarizado, que é ensino superior, geralmente. é um eleitor que não se identifica culturalmente com um movimento político que cada vez mais tem um aspecto de guerra cultural. Então, nesse sentido, sabe, eleitores que migraram, por exemplo, do Alvin para Lula, desculpa, do Alvin para Bolsonaro em 2018, numa tentativa de derrotar o PT até naquela eleição, é o tipo de eleitor que talvez hoje em dia se sinta mais alienado do Bolsonaro e que o Lula consegue angariar. São mais ou menos 10% dos eleitores que o Bolsonaro tinha no primeiro turno de 2018 e que hoje em dia declaram voto no Lula, talvez um pouco menos que isso, até 10% dos eleitores do Bolsonaro no primeiro turno de 2018. Por que que isso aconteceu? Acho que houve uma mudança no perfil do bolsonarista, vamos dizer, típico. O bolsonarismo em 2018 era um fenômeno de alguma maneira, que de alguma maneira herdava a dinâmica de polarização social ou de clivagem social em que sempre eleitores mais ricos, mais escolarizados votavam contra o PT. O eleitorado do PSDB tradicionalmente era isso, era um eleitorado que representava uma certa clivagem de classe social. E o que o Bolsonaro conseguia em 2018 foi simplesmente expandir esse público. Então ele pegou a base do PSDB e adicionou aí uma camada mais popular, com um discurso focado em corrupção, com um certo populismo em relação a isso e também com um discurso muito focado em combater crime. Você deve lembrar que esse discurso de que é bandido bom é bandido morto tinha uma certa efervescência. O discurso anti-direitos humanos, inclusive, esse é o de 2018, era um dos temas mais relevantes. E tinham até lideranças de esquerda estigmatizadas de maneira negativa nesse sentido. A Maria do Rosário, por exemplo. Então isso ajudou com que um eleitorado que era de alguma certa forma cativo, porque era um eleitorado cristalizado antipetista, fosse se expandir. Ele se expandiu com essa camada mais popular que tinha certos aspectos culturais, um eleitorado mais tradicional, um eleitorado muito focado em pautas como combater a criminalidade. E nisso, o processo, o lava-jato, o lava-jatismo como fenômeno político e social foi determinante. O que aconteceu aos poucos é que essa camada que chegou ao núcleo antipetista aos poucos se transformou na camada dominante de ponto de vista cultural do movimento. E a outra que tinha sido um núcleo inicial acabou aos poucos ficando cada vez mais alienada. Ou se transformando, ou você meio que enquanto eleitor se redefiniu, redefiniu as pautas que você enxerga como sendo as mais relevantes em termos de debate político, ou você sai disso. Então, uma declaração muito emblemática nesse sentido do João Moedo. João Moedo declarando o voto no Lula, ele meio que define, na minha opinião, Pedro, essa migração do eleitor que sai do grupo que defendeu o Bolsonaro e vai para o Lula. então, eu colocaria nesses termos. Acho que é uma certa cristalização de dois polos político-ideológicos na democracia brasileira, algo que demorou muito tempo para emerger, mas está acontecendo. Então, acho que o sistema brasileiro está ficando cada vez mais semelhante ao sistema americano. Tem dinâmicas positivas dentro disso, uma certa inteligibilidade melhor das coisas, o espaço do central cada vez mais vai tender a minguar por conta disso, porque dentro desses polos ideológicos eles vão perdendo espaço, isso pode ser inclusive bom para conter padrões antigos de corrupção, a fragmentação partidária no Congresso inevitavelmente favorecia, isso pode ser um dos aspectos positivos, mas em termos de aspectos negativos também tem muitos, desde violência política e pessoas se matando por conta de paixões políticas, até esse fenômeno das bolhas, onde as pessoas não conseguem mais enxergar o argumento que vem do outro lado, porque já tem toda uma desconstrução de qualquer tipo de dissonância, de mensagem dissonante que vem de fora, então temos aí os dois aspectos. O que você está descrevendo aí faz sentido então essa construção dessa chapa do Lula com o Alckmin de vice e simultaneamente a relevância que a campanha do presidente e o ex-presidente Lula está dando para a aliança com a Simone Tebet, a justificativa da construção da campanha do ex-presidente Lula dessa forma se encaixa então, se explica por esse processo que você acaba de descrever, é isso? É assim como você lê? Sim, sem dúvida, o Lula ele como a gente enxerga ele está engajado em uma corrida como um candidato que é competitivo como um concorrente que é competitivo ele foi subestimado me parece nas análises da mídia a partir também de dados de pesquisas por muito tempo mas o que a gente está enxergando é que a diferença em termos do volume de apoio dos dois não é tão grande então, nesse sentido o Lula precisava construir pontes com todos os aliados que ele poderia angariar e esses apoios o Alckmin e a Simone Tablet acabam sendo muito estratégicos porque reduzem primeiro reduzem a rejeição ao Lula reduzem diretamente porque se trata de antigos oponentes que agora estão dizendo não entre Lula e Bolsonaro sem dúvida é o Lula o Simone Tablet vai te falar isso o Alckmin vai te falar isso inevitavelmente isso vai ter um efeito sobre um eleitorado mais moderado esse eleitorado que eu descrevi que é o mais sofisticado mais rico mais educado que votou por muito tempo contra o PT mas agora está se sentindo completamente alienado da figura do Bolsonaro então é uma boa estratégia em termos de diminuir a rejeição à figura do Lula mas além disso acho que apresenta o Lula como uma antitese do Bolsonaro em termos de estilo de moderação política de capacidade de diálogo o Lula está tentando te dizer olha não é que tem dois extremos que eu sou o extremo da esquerda e que o Bolsonaro é o extremo da direita tem apenas um eu dialogo como sempre eu tento criar um consenso eu tento conciliar e pacificar a nossa política enquanto o Bolsonaro não essa tentativa de diálogo do Lula com esses atores da centro-direita acho que acabou sendo muito importante para posicionar o Lula como sendo uma antitese do tipo de política que o Bolsonaro fez ao longo dos últimos anos que foi uma política muito agressiva de desconstrução do adversário de sempre tentar destruir o oponente de sempre criar algum tipo de conflito em vez de conciliar acho que a leitura do Lula foi a sociedade cansou desse processo de briga e de polarização contínua e para eu explicar que eu sou exatamente a antitese disso eu vou mostrar como de fato eu consigo trazer antigos desafetos junto e construir um projeto que angariar todos existe outro perfil de eleitor que é frequentemente citado como um eleitor que o presidente Jair Bolsonaro perdeu que não é uma eleitora é uma eleitora que é a mulher mãe em geral evangélica ali na classe C nas periferias das grandes cidades e tudo mais você também enxerga esse eleitorado que seria um eleitorado mais numeroso comum que o presidente perdeu parcialmente sinceramente não me parece que dentro do eleitorado evangélico o Bolsonaro mantém uma fortaleza enorme me parece que existiu aí uma tentativa do Lula de dialogar com esse segmento mas no máximo o que ele conseguiu fazer foi de estancar a sangria em termos de recuperar ou diminuir a vantagem que o Bolsonaro tinha eu não enxergo isso pelo menos nos dados não vejo muitos elementos para afirmar que o Bolsonaro perdeu apoio entre evangélicos por exemplo ou dentro da classe média baixa mesma coisa parece que de fato que a gente vê uma consolidação cada vez maior dele nesses públicos que estão de alguma forma se alinhando num processo bastante previsível o Bolsonaro está forte hoje em dia num eleitorado mediano de ponto de vista de renda não são nem os eleitores mais ricos nem os eleitores mais pobres num eleitorado mediano em termos de escolaridade não são nem aqueles com ensino fundamental nem aqueles com ensino superior na periferia muitas vezes das capitais das cidades importantes não são aqueles que moram necessariamente nos bairros mais novos mas também não são aqueles que moram nas favelas nos bairros mais pobres então é tipo um processo de captura de fascínio de uma massa popular enorme da sociedade brasileira que não se identifica mais com talvez a classe social de onde ela veio muitas vezes pessoas que são mais ricas hoje por conta do desenvolvimento econômico do que uma ou duas décadas atrás então tem outras aspirações do que tinham uma ou duas décadas atrás mas ao mesmo tempo elas certamente não fazem parte da elite da sociedade existe um processo de formação do populismo isso é muito interessante ler teorias sobre o populismo porque o populismo é um fenômeno muito ambíguo de alguma maneira pode ser político em algum momento da sua carreira política pode ser acusado de utilizar táticas táticas ou discursos com uma tendência populista mas uma das definições clássicas do populismo é uma liderança que tenta mobilizar massas em contra algum tipo de elite pode ser uma elite que é muito bem definida mas pode ser uma coisa totalmente imaginária construída sem um referencial factual muito claro e o Bolsonaro vem fazendo isso ele vem mobilizando uma certa massa de eleitores que tem um perfil popular não são mais caracterizados pelo tipo de polarização política que tinha em 2018 e é dentro desse contexto que se dá as motossiatas sabe essas lives o apoio de cantores de sertanejo tem todo um estudo cultural e nisso o movimento bolsonarista ele está numa fase meio de adolescência igual o Patê tinha a sua fase adolescentina no início dos anos 90 os que se identificavam com o movimento eram muito militantes faziam aí grandes sacrifícios para o movimento em termos de participar de todo tipo de marchas de protestos de ações o movimento bolsonarista hoje em dia é um pouco assim é um eleitor muito mais militante muito mais mobilizado politicamente do que a média e isso é porque está dentro de um contexto social onde o movimento acabou de nascer efetivamente é um movimento que nasceu ao longo dos últimos quatro anos é um processo cultural e dentro disso a grande vantagem que o Bolsonaro tem é que ele saiu dessa clivagem entre elite e pobres que o Lula aproveitou ao longo de duas décadas quase para consolidar a sua fortaleza política e ele está então erradindo a habilidade do Lula de capturar uma parte enorme da sociedade que simplesmente não se define mais como sendo né aquela aquela parte mais humilde da sociedade que o que o projeto petista busca ajudar eles já consideram que não são mais né os mais humildes eles estão um pouco acima né dessa o Bolsonaro capturou aí um outro segmento social e esse segmento social é um segmento que mais está crescendo de fato tanto em termos de população tanto em termos de poder econômico aquisitivo também em termos de impacto cultural na sociedade né tem aí todo tipo de de influência relevante que a gente pode citar e também ganhando o apoio das igrejas evangélicas que continuam também subindo então tem aí várias demografias que o Bolsonaro consegue hoje articular para derivar a sua fortaleza política você fez uma comparação que eu achei interessante com com a política americana que está começando a ver uma uma consolidação mais clara do Brasil de uma esquerda e de uma direita é imagino que o que você está dizendo é que essa definição dessa direita no Brasil era mais vaga antes de aparecer um bolsonarismo e você faz essa definição como como um movimento os políticos de direita no Brasil não se reconheciam como tal existem livros que analisam o fenômeno o PSDB não era um partido de direita o PSDB não era mesmo mas pensando por exemplo no PFL ou no antigo Democratas todo mundo sabia que eles eram um partido de direita mas eles não iam nunca dizer isso eles não se posicionavam como partido de direita eles sempre se posicionavam como centro porque direita era um termo pejorativo era um termo associado a ditadura era um termo associado aos ricos num contexto em que você ter esse tipo de estigma era uma coisa ruim então pela primeira vez a gente está vendo agora uma direita que se assume como direita em movimentos como a indireita Brasil isso aconteceu apenas desde 2015 na minha opinião um fenômeno muito recente na sociedade brasileira que a direita sai do armário se assume não apenas isso mas olha só a bancada do PL supera o PT 99 a quantos temos deputados eleitos pelo PT 75 alguma coisa do tipo não lembro mas sim era bem diferente o ponto ao qual eu queria chegar é o seguinte existe um debate se o bolsonarismo sobrevive sem um partido político em caso de derrota você acha que esse movimento sobrevive não necessariamente com a liderança do Bolsonaro mas você acha que isso já é sólido o suficiente na democracia brasileira para que movimentos políticos precisem ir atrás desse eleitorado para buscá-lo isso está consolidado? me parece que está mais consolidado do que estava e está cada vez mais consolidado quando você vê justamente esse processo de verticalização do apoio onde o PL do nada entra no Congresso Nacional com 99 deputados e em termos do Senado o resultado ainda em termos relativos melhor isso indica que o movimento já está bem forte e articulado politicamente inclusive com algo que não tinha em 2018 essas estruturas até nas regiões do país onde eles são mais fracos como o Nordeste sim acho que está realmente conseguindo se estruturar bastante bem obviamente o movimento político também sempre pode ficar fraturado principalmente depois de uma derrota e essa possibilidade também existe de brigas entre lideranças políticas que fazem parte dentro do movimento e por conta dessas rupturas uma fragmentação desse espaço mas eu diria que a dinâmica atual não é uma de fragmentação mas é uma de cada vez maior cristalização e união desses elementos acho que por exemplo no debate de ontem a chegada do Sérgio Moro para suprimentar o Bolsonaro no final do debate acho que é uma nítida indicação nesse sentido o fato de que o novo está cogitando expulsar o João Moedo por declarar o Lula acho que é uma nítida indicação também nesse sentido existe toda uma uma tendência meio que centrípeta dentro dos dois polos tanto da direita quanto da esquerda onde elementos que não são percebidos como fiéis perdem espaço simplesmente e o núcleo ideológico dos dois lados fica cada vez mais forte parece que a tendência atual é essa uma tendência de cristalização tanto do lado da esquerda onde o PT virou novamente um ator hegemônico muito claro o espaço do PDT do PSOL por mais que tenha toda uma pauta da identidade do PSOL o PT virou nessa eleição se sacramentou como ator hegemônico mais uma vez no espaço da esquerda e no espaço da direita o PL sem dúvida Andrei abstenção existem existem me parece duas questões para a gente tentar pensar sobre quais são as possibilidades de abstenção no segundo turno uma é que historicamente a abstenção é maior entre as pessoas mais pobres e isso evidentemente tende ela tende a se concentrar também no nordeste do país e ambos esses fatores prejudicariam o presidente Lula agora simultaneamente não há segundo turno nem em Minas Gerais nem no Rio de Janeiro e o fato de que só existe uma eleição tradicionalmente no Brasil isso tende a aumentar a abstenção da classe média ainda mais levando-se em consideração que dois dias depois do segundo turno tem um feriado ou seja uma possibilidade de as pessoas viajarem e tudo mais existe um alerta ligado na campanha do presidente Bolsonaro com a abstenção poder vir a prejudicá-lo como é que você vê a questão da abstenção você acha que tende a aumentar tende a diminuir tende a ser a histórica você tem como calcular isso de alguma forma? tem elementos tem certas oportunidades e desafios para os dois candidatos quais são por exemplo as oportunidades e os desafios no campo do Lula nas regiões sul e sudeste onde tivemos uma abstenção maior no primeiro turno a indicação é de fato que esses eleitores que se abstiveram caso eles fossem comparecer favoreceria mais o Lula que o Bolsonaro por mais que o perfil de muitos desses estados é um perfil em que o Bolsonaro ganhou a eleição isso porque a abstenção em regiões urbanas em grandes capitais tendo sido maior isso indica que é uma abstenção que vem principalmente de um público mais sofisticado politicamente por não ter uma opção sólida de terceira via simplesmente não se empolgou em termos de participar do processo porque eu vou perder metade do meu dia para votar na Simone Tebet sabendo que ela vai ter 3 ou 4% dos votos acho que a inabilidade do Ciro e da Simone decolarem estimulou esse fenômeno de abstenção em cidades como São Paulo como Rio de Janeiro no público de eleitores que rejuitavam tanto o Lula contra o Bolsonaro se tratando de um eleitorado mais sofisticado que agora entende que a única decisão final dessa eleição no segundo turno me parece que é uma possibilidade razoável do Lula melhorar nesse público no sul e sudeste em pontos urbanos de maior abstenção ao mesmo tempo o grande desafio do Lula tem a ver com o nordeste onde a corrida para governador acabou em diversos estados onde muitas vezes esses eleitores são mobilizados por máquinas políticas por conta de eleições para deputado deputado federal deputado estadual senador e essas máquinas agora não tendo mais um interesse tal direto porque já acabou o ciclo das legislativas simplesmente vão mobilizar menos esse público aí vem o risco do Lula cair justamente na região onde ele deriva a sua maior diferença em relação ao Bolsonaro e então a região nordeste é assim uma região totalmente crucial se a abstenção cresce lá tudo que o Lula poderia vencer nesse público que eu estei antes no público mais moderado do sul e sudeste é perdido e talvez mais então a abstenção no nordeste acaba sendo o maior risco para o Lula pela frente e eu acho que a campanha dele deve estar bastante ciente que isso é algo bastante perigoso para o Bolsonaro acho que as coisas são um pouco diferentes porque o bolsonarismo é um fenômeno de mobilização constante então não acho que a mobilização vai subir ou cair muito em relação ao que foi no primeiro turno entre eleitores que votaram no Bolsonaro simplesmente porque como a gente citou é um eleitor muito mais militante do que a média um eleitor que tem uma chance muito alta de votar provavelmente votou no primeiro turno vai votar no segundo e na medida em que tem eleitores que se decidem para votar no Bolsonaro isso também acaba andando eles então para fazer um resumo disso tudo eu diria que a abstenção em tese tem até uma chance de melhorar a situação do Lula se ele mantém o Nordeste e melhorar no Sudeste mas também tem o potencial de piorar a incerteza em relação a esse fenômeno para o Lula é muito maior do que a incerteza em relação ao Bolsonaro me ajuda vamos só então agora para esse trecho final da entrevista vamos conversar um pouco sobre sobre a Atlas vocês têm um método de aferição de pesquisa que é um método diferente não é nem para o telefone muito menos presencial vocês usam a internet como é que é o método de pesquisa de vocês em que ele é diferente de outras pesquisas ele é diferente no sentido em que as pessoas vão preenchendo o questionário na tela de um smartphone de um tablet ou de um computador sem qualquer tipo de intermediação humana é um método de pesquisa que é dominante já eu diria nos Estados Unidos na Europa por exemplo nas eleições presenciais francesas todas as pesquisas que eu vi a Ipsos por exemplo na França a principal pesquisa francesa faz a coleta dessa maneira hoje em dia tem evidentes vantagens em termos de custo porque não tem mais entrevistadores e com isso a gente consegue com esse barateamento dos custos a gente consegue coletar muito mais dados de pesquisas tradicionais seja elas face a face ou por telefone também tem a vantagem de remover por conta disso qualquer tipo de potencial via de interação humana aquele efeito de eleitor tímido principalmente num contexto polarizado é um efeito realmente relevante a gente viu no contexto desse ciclo uma pesquisa do Futura que cruzou o sexo do entrevistado com o sexo do entrevistador e viu que homens entrevistados por outros homens tinham uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos acima de homens entrevistados por mulheres então não é assim uma tese fantasmagórica de que isso poderia estar acontecendo o impacto o viés de interação humana na coleta de pesquisas é algo que eu diria hoje em dia é muito bem estabelecido bem comprovado e um grande desafio metodológico para as pesquisas que incorporam esse tipo de viés que não é o caso das pesquisas web mas enfim para explicar mais assim cada vez que você entra num site de internet Pedro ou você faz uma busca no Google ou você entra no YouTube para assistir um vídeo você busca uma receita de bolo de qualquer site que você vai entrar tem uma chance de você ver um banner publicitário de algum produto veja aqui uma cadeira da Talkstock que você já entrou no site do Talkstock viu alguns dias atrás ela meio que está te perseguindo por vários dias numa tentativa de te convencer a comprá-la nesses espaços de banners programáticos você pode observar como alguma chance uma propaganda para responder uma pesquisa você vai clicar nessa propaganda vai se transportar no nosso site vai preencher o questionário esse questionário tem algumas características de segurança ele tem um identificador único não pode ser respondido mais de uma vez não pode ser compartilhado com outras pessoas por exemplo dentro de um grupo de WhatsApp para ser também respondido assim você pode copiar o link as pessoas vão conseguir visualizar o questionário mas o nosso sistema de segurança vai fazer com que não seja possível que ele seja submetido mais de uma vez ou que seja submetido com um identificador que não seja validado pelo nosso sistema de segurança aí uma vez que a gente recebeu os dados tem o desafio de representatividade evidentemente a população que está na internet preencher os questionários tem um perfil um pouco diferente do eleitoral do geral uma população mais jovem mais enganchada politicamente mais urbana mais escolarizada toda uma série de vieses que são incorporados nessa coleta inicial o que a gente precisa fazer é entender o tamanho a magnitude desses diversos tipos de viés e ajustar e aí a gente basicamente vai entender para cada pessoa que responde a pesquisa qual que é o seu nível de super representação nas dimensões de representatividade se a gente tem mais homens na coleta inicial e menos mulheres então as mulheres vão acabar tendo um peso maior no final sistematicamente do que os homens sendo que a variável sexo não é a única variável de calibragem de representatividade ao mostral junto com isso a gente vai olhar renda vai olhar escolaridade vai olhar a região onde essa pessoa mora vai olhar votos em benefícios anteriores uma série inteira de variáveis a gente tem uma lista de critérios de representatividade ao mostral que acaba sendo muito mais rica eu diria muito mais extensa do que a pesquisa tradicional justamente porque a gente entende que todo tipo de possível viés que existe precisa ser identificado e resolvido não podemos simplesmente ignorar a existência do viés ele precisa ser retirado da melhor maneira possível de uma forma que isso não deixe impactar no nosso resultado final isso funciona a boa notícia disso tudo é que a gente consegue a partir dessa metodologia ter resultados que são muito precisos não apenas no Brasil mas em outros lugares do mundo por exemplo nas eleições americanas de 2020 por exemplo nos últimos três ciclos na Argentina nas eleições presidenciais da Colômbia no plebiscito para aprovação de uma nova constituição no Chile todas essas eleições que eu citei foram eleições em que a Atlas chegou mais próximo do resultado que qualquer outra empresa de pesquisa independente de metodologia então parece que é uma metodologia que realmente funciona ela tem como base os mesmos princípios probabilísticos de qualquer tipo de metodologia de amostragem ou de coleta de pesquisa de opinião sendo que a gente vai estudar como fazer com que é uma pesquisa que inevitavelmente não é probabilística mais porque taxas de resposta baixas fazem com que nenhuma pesquisa hoje em dia nem sequer uma pesquisa presencial seja uma pesquisa perfeitamente probabilística então precisar estudar como essa esse desvio do princípio probabilístico afeta o seu processo de coleta e como você consegue justamente utilizando a teoria probabilística corrigir os diversos tipos de viés na sua calibragem final da amostra eu acho que você meio que já explicou mas deixa eu insistir aqui num ponto que eu acho que é o ponto chave para compreender o que a Atlas faz que é como é que você define que uma pessoa que está respondendo pela internet tem uma determinada idade é de uma determinada região mas o que você usa aí como elementos são as respostas que as pessoas dão ou você usa algum tipo de apoio algorítmico para identificar você faz você compara com base de Google você a gente a gente a gente conta com as respostas que as pessoas dão as pessoas podem mentir sempre a gente vai estudar se elas mentem também a gente pode ver a coerência de certas respostas às vezes eu posso perguntar qual que é a sua idade e dentro do mesmo questionário eu posso perguntar qual é o ano em que você nasceu por exemplo eu posso verificar que as duas respostas serão coerentes uma com a outra filtrar todo mundo que deu uma resposta que não é coerente posso fazer isso mas assim verificar 100% de todas as informações é impossível se alguém quer votar no Lula e no questionário declara que vai votar no Bolsonaro a sorte nenhuma pesquisa vai conseguir tirar o efeito disso mas esse fenômeno de tentativas de manipulação pessoas que mentem nas respostas acaba sendo algo muito marginal até porque as pessoas quando elas têm uma oportunidade de responder uma pesquisa elas realmente querem aproveitar bem essa oportunidade para que nem no dia da votação fazer prevalecer o seu ponto de vista se o seu ponto de vista é A e você defende esse ponto de vista você provavelmente vai responder isso e não outra coisa então simplesmente essa dúvida sobre se as pessoas respondem de maneira correta ou incorreta acho que não acaba não sendo muito relevante inclusive todo esse debate sobre o bolsonaristas agora sendo incentivados a não responder em pesquisa será que vai dar certo não não vai dar certo pelo mesmo motivo as pessoas querem sempre favorecer ou fazer destacar o seu ponto de vista fazer prevalecer as perspectivas e a fortaleza do seu grupo político então pode ser que alguns vão usar como argumento político não respondem mais pesquisas porque são manipuladas mas na prática pode ter certeza de que todo mundo vai continuar respondendo as pesquisas da mesma forma Andrei uma última pergunta como variante da primeira que eu fiz aqui na entrevista lembrando levando em consideração sempre a aflição de todo mundo nós estamos gravando a entrevista vai ser publicada na quarta-feira mas estamos gravando na tarde de segunda-feira você diria que as chances de Lula ou Bolsonaro ser eleito presidente da república daqui a duas semanas são de quanto? Você arriscaria um número? Pedro faz mais de um ano e meio que eu coloquei umas chances que não mudaram até hoje eu tinha começado esse ciclo com 70% de chance para o Lula 25% para o Bolsonaro e 5% para uma alternativa acho que essa alternativa assim não é exatamente zero porque alguma coisa sempre pode acontecer mas está mais próximo de zero hoje do que que eu falo que era outra chance então eu diria que 70% a 30% e num padrão de nítida estabilidade com o que a gente enxergou aqui no Atlas sendo o cenário deste ciclo desde o início a gente viu aí uma fortaleza muito clara do Bolsonaro em termos de manter a sua base de ele chegar mais forte do que era esperado pelo menos das pesquisas Atlas nunca mostrou Bolsonaro abaixo de 30% de votos válidos mas ao mesmo tempo a gente sempre enxergou também que ele tinha um déficit de popularidade que seria muito difícil de superar e que por conta disso no final as chances do Lula seriam muito mais fortes de vencer uma eleição principalmente no contexto em que a pauta dominante não é mais corrupção como em 2018 mas pautas econômicas e as pessoas eleitor brasileiro mediano ele tende a lembrar a época do Lula com uma época de relativa prosperidade então isso acaba favorecendo muito a chance do Lula sendo eleito nesse ciclo Você está falando de 70-30 esse número eu nunca esqueço que é o número que o Nate Silver dava em 2016 70% de chances da Hillary vencer e 30% de Donald Trump 30% não é pouco né André Não 30% não é pouco e Trump ganhou a eleição mas tem uma diferença importante o sistema americano era um sistema de colégio eleitoral que fez com que a Hillary de fato vencesse a votação popular a nível nacional e mesmo assim o Trump acabou eleito porque ele venceu apenas em estados chaves mas com menos votos do que a Hillary é um resultado polêmico no contexto americano porque como funciona uma democracia onde mais gente votava na Hillary e ela perde a eleição mas é o que aconteceu Al Gore teve a mesma coisa Al Gore teve a mesma coisa eu diria que você tem toda a razão é 30% é uma chance significativa mas tem aí uma antiosincrasia do sistema americano que faz com que às vezes essas chances pequenas sejam argumentadas quando acidentes acontecem algo que talvez seja um pouco mais difícil no Brasil neste ciclo André Roman muito obrigado pela entrevista é o que agradeço Pedro um prazer Música Música